O país ganhou no último ano quase 300 novas salas de cinema. Esse é um dos resultados do programa Brasil de Todas as Telas, criado para transformar o país em um centro de produção e programação de conteúdos audiovisuais, como filmes e séries. O balanço do primeiro ano das ações foi apresentado hoje no Rio de Janeiro. Val? Val? Aum! Meu Deus! Estão doidos para lhe conhecer. A história do reencontro de Jéssica com sua mãe Val, que trabalha como empregada doméstica, foi escolhida pela Ancine para representar o país na disputa por uma indicação ao Oscar 2016. Em exibição nos cinemas, Que Horas Ela Volta, dirigido por Ana Muilaerte, tem dado o que falar pelo Brasil. Em cada lugar, meio que as pessoas pegam o ponto-chave ali, onde aperta mais o calo delas, e trazem para a discussão. E, às vezes, também, coisas que não estão explicitamente no filme acabam vindo à tona. Então, parece que o filme realmente se tornou um acontecimento de ser uma porta por onde as pessoas podem falar. O filme é uma das obras apoiadas pelo programa Brasil de Todas as Telas e recebeu 1 milhão e 200 mil reais na categoria Produção Cinematográfica via Distribuidora. O programa, lançado em 2014, reúne ações para desenvolver o setor audiovisual brasileiro em toda a cadeia, desde o desenvolvimento de roteiros até a abertura de novas salas de cinema. Os recursos utilizados são da própria indústria, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual. O balanço do primeiro ano foi apresentado nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Entre 2014 e 2015, o programa investiu na criação de 298 novas salas de cinema no país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e na produção de 306 filmes longa-metragem e 433 séries de televisão. Também foram encomendadas obras específicas ao setor independente, por meio de editais, para serem exibidas em 239 TVs públicas. Hoje o Brasil é um dos países que tem uma política de audiovisual mais robusta no mundo. Por exemplo, é um dos poucos países no mundo que está aumentando salas de cinema. A gente vê em todos os continentes uma redução das salas de exibição. É um país que está assumindo a soberania no sentido de produzir sua própria imagem e não ser só receptor de conteúdos audiovisuais que vêm dos Estados Unidos e de outros centros desenvolvidos. Estamos investindo em todos os elos da cadeia produtiva, na produção, na distribuição. Para o segundo ano do Brasil de todas as telas, a Ancine divulgou o apoio à criação de mais 100 salas de cinema e o investimento em 270 longas-metragens e 350 séries de TV. A novidade é o lançamento de uma linha específica para jogos eletrônicos. A meta inicial é contemplar 20 projetos. Mais de 640 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual foram autorizados para todas as linhas de financiamento do Brasil de todas as telas. É importante dizer que são recursos arrecadados na indústria do audiovisual. Não há aqui nenhum real oriundo do Caixa do Tesouro, dos recursos gerais da União. São todos recursos da atividade audiovisual, retornando à atividade audiovisual, como manda a Constituição brasileira. É a expressão de um compromisso forte do governo da presidenta Dilma Rousseff com o desenvolvimento do audiovisual brasileiro.